Olá, no ar mais uma edição do Fala Comunidade. Recebemos hoje no quadro Valeu Bicho, representando o SOS Nazário, Rubim Marina, representando Natalia, distribuidora de ração Igor Nunes e o nosso parceiro de sempre Alex Sequeira. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Começando pela Rubi, Rubi, como é que começou esse teu projeto SOS Nazário? Fala um pouquinho pra nós. Então, eu, através de um poste do Face, eles estavam precisando que alguém fosse alimentar os cães no final de semana. Não tinha ninguém pra alimentar eles no final de semana, então eu e meu marido resolvemos ir lá alimentar. Chegando lá, veio uns 30 cães. Muitos cães. Foi retirar o saco, eles vieram. Aí eu fiz alguns vídeos, fiz alguns postes. Cheguei em casa, no dia seguinte eu disse, meu marido, a gente tem que voltar lá pra resgatar os que estavam mais necessitados. Era pra mim resgatar uma... Bateu o espírito protetora. É, acabei levando duas porque uma idosinha pulou no meu porta-mala e então a gente... Não teve como... Aí eu postei. Postei os vídeos, postei as fotos, fiz montagens, pedi ajuda, lar temporário porque tem cães com sarna machucado. Aí eu conheci a Laura, que é uma menina que mora ali perto e ajuda muito em questão de medicar, de tentar pelo menos amenizar o que eles estão passando. Conheci a Sandra, conheci a Cláudia e aí a gente resolveu se unir. E eu disse, guria, como eu já tinha alguns animais, eu já tinha a minha página também das minhas, das minhas, das minhas, eu disse, vamos fazer uma página SOS Enfegate Nazares e postar tudo que tá acontecendo lá. Claro. Tá, aí começou. Aí eu disse, guria, vamos fazer feirinha no domingo. Pelo menos retirar os que estão no loteamento, levar, levar pra feirinha, se não doar, a gente retorna eles pro loteamento. E o grupo compõe de quantos hoje? Eu acho que nós somos em seis. Seis garotas. Seis garotas. E os maridos que entram de galhado. Os maridos são parceiros, né? Eles vão estar na feirinha, a levar os cães pra passear. Isso eu convoco sempre todos os maridos aí a participarem. Se não é um problema conjugal, né, Alex? Se não dá problema, se não dá briga. Então, assim, a gente montou um grupo e é isso. Eu acho que eram 35 cães. O loteamento fica entre cachoeirinha e canoa. A Laura conseguiu várias castrações por cachoeirinha, por uma ONG, se eu não me engano, acho que chama Onda. Eu acho que é isso. A Laura saberia explicar mais. A nossa TV passa em cachoeirinha. Olha aí, ó, o pessoal de cachoeirinha. O pessoal de cachoeirinha. A maioria, todas as castrações foram feitas por lá. Por lá. Todas as cadelas que estão castradas. Vocês tentaram o bem-estar animal daqui? Então, a gente acabou não tentando muito. A gente, tipo... Sim, ajuda a mais próxima, ajuda a mais próxima. Eu consegui a internação de uma cadelinha pelo bem-estar animal, que eu retirei da Nazare. Consegui uma internação lá. Eu acho que agora estamos em torno de uns 15 cães. Nós vamos... Hoje ainda permanece 15. 15 na rua. Deixa eu te interrompendo, sem querer te interromper, mas te interrompendo. Aquele trecho ali da Nazare, ele é uma... É uma dúvida geográfica. Porque, assim, pega um pouquinho de esteio, um pouquinho de cachoeirinha, um pouquinho de canoas. Aparece no mapa de canoas, mas também aparece no mapa de cachoeirinha e também aparece no mapa de esteio. As fronteiras não são muito bem definidas. Então, tem essa questão entre prefeituras. E ali é um lugar, historicamente, de desova de animais. Ah, sim. O pessoal ali, como era um lugar ermo, um lugar distante, ali o pessoal tem o trajeto que leva até a RS 118, se eu não estou enganado. E ali era um lugar de abandono. Agora tem esse loteamento novo e aí surgiu uns boatos, assim, que os responsáveis pela obra queriam abandonar os animais, retirar os animais ali. Aí disse, poxa, eu abandono ao quadrado, né? Eu abandono do abandono. Eles vão levar os animais ainda. Então, aí foi essa preocupação. Um lugar mais isolado. Ali um lugar que várias protetoras passam, né, para deixar alimento ou ver se tem algum animal em situação de risco. E aí foi muito legal que a Rubi Marina, que nós vamos sempre chamar ela de Rubi Marina. A verdade é a Marina, né? É um Rubi na calça, né? É um Rubi na calça. E assim, a gente incentiva a formação desses grupos, isso aí é tudo de bom. Porque senão fica sempre aquela mesma meia dúzia de pessoas assoberbadas, com uma casa lotada de animais e sem poder... Sem conseguir. Ninguém consegue fazer tudo. E o grande lance, assim, é a conscientização, formação de grupos, a união, a união que faz a força. Com certeza. Na verdade, na verdade, assim, um pouco me envolvendo aqui na história, mas eu acredito que seja basicamente isso, né, Nath? Não adianta ter só esses grupos para ir lá e tirarem os cachorros da rua, né? Eu acredito que precisa muito trabalhar em cima da conscientização, né? De conscientizar a comunidade, esse trabalho. É o trabalho físico. É a parte de tudo, né? Todo sistema tem que ser reeducado, tem que ser trabalhado, né? É, eu acho que todo mundo tem um cantinho, não precisa... Exato. Eu tenho 24 no momento. Eu acho que não precisa... Aquele que tem dois pode dar um cantinho. É temporário, sabe? Claro, claro. As feiras ocorrem todo domingo. A gente pega os que estão no ar temporário e leva para a feirinha. Onde é que é a feira? Onde fica a feira? É... É no Getúlio Vargas, né? É para Getúlio Vargas, Capão do Corvo. É o Capão do Corvo. A princípio é para nós estar lá todos os domingos. Ah, que bacana. Nós vamos estar arrecadando ração. Sim. Medicamentos, que precisa muito. Claro. Panos, cobertas, transeiros, potes. Vem inverno aí, né? A roupinha, cobertura velha, a gente não está usando. Não sabe o que vai fazer. Aquela roupinha do teu cachorro que tu não usa mais. Uma velhinha, a gente sempre dá... Igor? Eu queria fazer uma pergunta, assim, em questionamento a quanto a doação de remédios, né? Porque a gente sabe que alguns remédios, alguns medicamentos, eles precisam ter refrigeração, né? E muitas vezes fica complicado da pessoa ir até a feirinha, levar o remédio, o medicamento, né? Teria alguma outra maneira de, de repente, deixar pago ou fazer alguma doação para ser retirada que, por muitas vezes, tem que ficar armazenado em refrigeração? Tem, tem sim. Eu tenho a agropecuária pertinho da minha casa. Eu deixo ali, quem quiser pagar, deixar algum medicamento pago ou uma vacina. Vamos fazer uma propaganda aqui, gratuita, qual é a agropecuária? É, a agrocurumim, é na Tamoio, é na Tamoio, e o doutor Guilherme já tem lá. Ah, sim, do doutor Guilherme, o conhecido nosso aí, antigo. É, o doutor Guilherme. Parabéns, doutor Guilherme, pelo apoio. Ah, ele é muito bacana, ele quebra muito galho meu. Eu já tratei vários lá, quando não existia o bem-estar animal, quando a gente era meio que um... Todo mundo, em algum momento da vida, todo protetor foi um soldado, um exército de um soldado só, né? Sim. E aí, esse é o grande lance dos grupos, porque tu começa a ver que tem pessoas sofrendo o mesmo problema que tu. E aí, dois, pra carregar o fardo, fica um pouquinho mais leve. Ainda bem que a calça vem crescendo bastante, né, pessoal? É. Tu tem visto isso por causa das redes sociais também, né? Eu me envolvi na Nazário, mas assim, ó, eu já tava... Desesfindo. Meia desesquente, sabe? A mesma coisa que o Marco, quando veio aqui e disse assim, eu já tava quase desesquente. Às vezes descansa, eu tenho três cães deficientes dentro dos meus, eu tenho duas cadeirantes e uma cega, e assim, eu amo fazer o que eu faço. Claro. Então, acabei que eu não consigo mais ter um turno integral de trabalho, entendeu? Sim. Eu sou fisioterapeuta, então eu faço só domicílio pra poder atender. Se poder atender os seus animais também. Eu amo de paixão. Mas dá um... Quanto que tu tem em casa? 24. Nossa! Tu moro em casa ou apartamento? Eu moro em casa. Ah, é o lado protetor. Deixa eu fazer uma perguntinha pro Igor Nunes. Igor, mesma coisa, acolhendo essa questão dela, que ela tá atendendo os cães de ruas, como é que fica a alimentação desse cão? Digamos, eu vou lá e resgato um cãozinho de rua. Como é que seria o ideal de eu começar a alimentar ele? É, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco disso. Eu respeito até no começo do programa, o Alex tava conversando um pouco fora do ar, né? Mas então, o que que acontece? Quando a gente se retira um cão da rua, normalmente, a gente tem a ideia que vou trazer ele pra casa, vou mudar totalmente o hábito de vida dele e ele vai ter que passar a se alimentar somente com ração. E, na verdade, os fatos nos mostram que, na verdade, não é bem assim, né? Então, o animal, ele passou muito tempo na rua se adaptando com o resto de comida, muitas vezes rasgando o saco de lixo. Então, tem que haver, na verdade, uma troca dessa alimentação gradual, né? Claro que ele não vai mais passar a se alimentar de restos de lixo, ele vai começar a comer os restos da nossa comida. E a gente tem que começar a misturar isso com a alimentação, que é a ração. Sempre aumentando. Assim como a gente faz a troca de um alimento, de uma ração pra outra, que a troca tem que ser gradual, a mesma coisa tem que ser quando a gente tá trazendo esse animal mal pro dentro de casa, porque não adianta a gente dizer, ah, vai ter que comer, vamos deixar ali, não importa, não tem o que fazer. Não, o legal é, na verdade, a gente pra não depurar esse arco e... Claro, e adequando a realidade dele, né? Exatamente. Também pra não comprometer ele nutricionalmente, né? Não comprometer ele nutricionalmente. Vai ver, ele vai ficar dois, três dias sem... Exatamente. Bom a gente fazer um contraponto entre isso tudo, na verdade. Bota uma porcentagem de comida caseira na ração. Começa a aumentar junto com a ração e começa a aumentar a porcentagem de ração ao passar dos dias, né? Começa com mais alimento que é o nosso resto de comida, com um pouco de ração e assim conforme começa a diminuir a alimentação de consumo humano do restinho que sobra e aumentar a ração. Acredito que essa seja a melhor maneira de se fazer a troca do animal pra que ele não venha a ter um problema, uma deficiência na parte nutricional. Que é uma troca de realidade bem gritante, né? Um choque bem gritante, né? E brusca, assim. A gente sabe que tem todo o aspecto também de físico, o aspecto psicológico do animal. Ele estava sendo muitas vezes maltratado na rua, passando por dificuldade, frios, necessidades. Então ele vem pra dentro do lar. Até ele se adaptar, a gente também tem que ter ciência que também vai levar um tempo pra ele se adaptar conosco, com a família, com os atos novos de vida, né? E tu acha que é legal, assim, essa comida caseira fazer um pouquinho a mais, com menos gordura, menos sal? Como é que ele funciona? O certo, na verdade, Alex, seria assim, nem ser o nosso resto de comida, e sim fazer uma comida caseira especial pra ele. Merece esse carinho. Exatamente, mas sempre assim, procurando uma gordura de melhor qualidade, em menor quantidade, esquecendo o sódio. O sódio, o sal de cozinha, é uma coisa que traz muito malefício pra parte da pelagem, pra parte da pele do animal. Então isso tem algumas medidas. Eu acredito que tem alguns sites na internet aí, que explicam bem, assim, como se faz uma comida caseira pra condizente, pra realidade. Qualidade e valor nutricional. Basicamente com pouca gordura e sem sódio, misturar com a ração. Pouca gordura de boa qualidade, na verdade, e com o sódio sempre que seja condizente pra ele, né? Que, na verdade, é bem aquém da nossa realidade, o nível de sódio. Até pro ser humano também não é legal, né? Ah, é, com certeza. Exatamente, nem pro ser humano é legal, né? Conta pra nós o que é esse saco de ração pra fazer aqui. Ah, é? Então, na verdade, esse saco de ração é um brinde, é um agrado da distribuidora Nathalie, que é quem representa as rações Bonello na região. Ela fica na rua Tuiuti, 868 Barra, em Ruigara. Então, na pessoa do Bonato, nós estamos trazendo esse saco de monelo tradicional pra fazer uma doação pra o SOS de Nazário, né? Olha que legal, né? Esse projeto maravilhoso, essas pessoas que se envolvem de verdade. E o bacana, na verdade, e graças a Deus, que ainda temos esses tipos de pessoas que fazem esse trabalho extrativista, né? Mas é como a gente disse, né? Eu acredito que cada vez mais a gente tem que começar a trabalhar a parte teórica e essa parte de responsabilidade das sociedades, né? Não só simplesmente lá retirar o cão, se nós não envolver toda a comunidade, né? Mas pleno século XXI é um absurdo ainda saber que há pessoas... Que as pessoas descartam o animal como se fosse lixo, né? É verdade. E se deixar um cachorro. É verdade. Além de abandonar, ainda está abandonando num lugar que quase não tem trânsito. Que quase não tem trânsito, é um verdadeiro absurdo mesmo, né? Parabéns pela iniciativa. Estou vendo 25 tipos de ração. E essa ração é bem legal. Na verdade, a gente ficou agora sabendo aqui antes ali que o SOS Nazário já usa os produtos. Já está usando produtos Monela. A Marina Rorri já usa lá também, né? Eu só uso Monela. Ah, que bom. Isso não é propaganda encomendada. Não é propaganda, não. Não é propaganda espontânea. Marina nos depoimentos Monela. Vocês podem perguntar para o doutor Guilherme, que é lá que eu compro a minha Monela. O doutor Guilherme é um parceiraço nosso. Eu também deixo... Ele é uma parceira da... Ai, que legal. Eu também deixo meu depoimento espontâneo. Eu já utilizei a ração da Monela. Excelente. Os cães aprovaram. Abraço para o Bonato. Patinhos vazios. Abraço para o Bonato. Os patinhos sempre vazios. Uma outra coisa que eu queria ver contigo, Igor, era assim, a questão do frio. Como é que é os cuidados que a gente tem que ter agora nessa época do ano com os cães. Alex também, se puder reiterar um pouquinho nesse conhecimento. Alex também vai poder dar um parecer dele. É muito importante porque entende muito. É um africionado pela causa também, né? Mas assim, independentemente dos animais eles terem um pelo, aquela cobertura que já seja dele mesmo. Sim. E muitas vezes a gente acha assim, ah, o animal ele não tem frio porque ele tem pelo. Não, na verdade o animal ele sente frio. O animal ele tem a necessidade de muitas vezes ter a casinha dele, com o telhado. Tem animais que não se adaptam muito com coberta, mas tem alguns que se adaptam muito bem em ter o seu cobertorzinho. Então vai muito da adaptação de cada animal. Mas nessas noites frias, quando começa esse frio, é muito importante o animal ter o local dele fechado, a casinha dele. A gente ter o cuidado muitas vezes em ter uma roupinha. Também tem o negócio da adaptação do animal. Tem alguns animais que tem o pelo ralo, alguns animais. Então tem alguns que não se adaptam. Mas quando o animal se adapta, legal, é muito bacana que a gente tenha a roupinha dele, tenha a casinha dele fechada. Para que ele, nessa época agora, não sofra com o frio. E a gente vê quando a gente dá. Claro, a gente percebe. Uma das cinco liberdades, que a gente fala cinco liberdades do animal, para o bem-estar animal, ele precisa ter as cinco liberdades assistidas. Uma delas é o desconforto térmico. É o frio excessivo ou o calor excessivo. Os animais sofrem demais com o calor excessivo. Eu já percebi isso no calor. Há um tempo a gente estava sentindo isso e agora começou essa onda de frio. Os animais sofrem com o frio excessivo. E algumas, porque toda raça se dá pelo cruzamento seletivo, e algumas raças que são trazidas de outros continentes, outros países, eles são mais preparados, a pelagem é mais preparada para o frio. Outros, nem tanto. O Fox Paulistinha e as suas ramificações, pelo menos a base racial, a pelagem é bem curtinha. Já o pastor alemão, que é abrigada, chama-se de piá, que tivemos aí na semana passada, o pessoal da abrigada, que chama-se de piá, pastor alemão, já é a camada de pelo já preparada para o frio e para a chuva. Exatamente, é um cachorro de origem europeia. Exato. E então a gente precisa usar da nossa inteligência humana para evitar ou minimizar esse desconforto. Quando vem o frio, a casinha tem que estar bem fechadinha ali, às vezes está rachada a casinha, ou então foi mal pregada, o animalzinho está ali, a cobertinha dele está molhada, o pessoal, não, o cachorro se adapta. Eu tive um pastor alemão que eu ganhei e nunca comprei cachorro. Não compre, adote, amigo não se compra. Também sou contra, animal não se compra. Eu ganhei um pastor alemão, que foi o cachorro da minha vida, que os outros não ouçam, era o lobo. Vai ficar com os chumes. Ele dormia, quando estava chovendo, ele dormia no portão, ele tinha uma sala para ele, uma sala da casa era para ele, foi feita para isso. E ele dormia no portão, chovendo ele deitado no exulobo, sai da chuva, cara. E ele vinha, ele gostava de dormir ali. Quando a gente botava o dedo na pelagem, ele tinha uma pelagem muito densa, o pelo lá, a camada inferior, não estava nem úmida. Ele não sentia. Mas é uma especificação da raça. É, mas é bem como assim, né? Falou, quanto mais fielo é... É bem na maneira que tu falou mesmo, né? Nós temos muitos animais, muitas raças hoje dentro do Brasil e que muitas vezes elas vêm originárias de outros lugares. Então muitas vezes lá se tem um frio diferenciado, então o animal tem uma certa preparação para aquela região que ele vive. Então isso acontece, a gente vê muito até no calor, tipo os husks que foram trazidos lá... O lugar que ele não era para estar aqui, não era para estar no Brasil, né? Tchau, tchau, husk. Sofrem muito com o calor. Aqui o animal sofre no nosso verão aqui, que é um verão muito quente. A gente percebe, eles ficam bem lançados, né? Então assim, já com certeza agora nessa época, o husk aqui na nossa região não vai ter... Não vai sofrer tanto quanto sofreu no mesmo lugar. Exatamente, de repente não vai se adaptar num cobertor, numa casa fechada ou com uma roupa, porque ele já tem a pelagem preparada. Mas aí a gente fala de um pincher, de um fosco de um curtinho. Ah, pelo curtinho. De um daucho, que é o nosso salsichinha, como todo mundo chama, né? Já são animais que a gente vê que se adaptam muito bem com roupinha, muito bem dentro da sua casinha, muito fechadinha. E o salsichinha tem que sentir muito frio, né? O que é que é muito frio, na verdade. Qual é a observação da... Porque agora a Rubi e a turma dela lá passou pelo verão, né? Que os animais estavam ali. Sim. Tem mais um lugar do frio agora. E agora... A Rubi vai perder a parcela dela aqui, porque na verdade ela trabalha com cães especiais que são trazidos da rua. Muitas vezes alguns, como ela falou, que paralíticos, outros cegos, né? Então... Alguns ainda estão sendo tratados lá no local, até a castração de todos e a adoção, né? Tem, tem. Tem vários que estão no loteamento ainda. A princípio eles estão conseguindo se abrigar num galpão. Tem alguns dos vigias que cuidam. Cuidam, ó. Que bom. Que eles são responsáveis por armazenar a comida e distribuir pra eles. Que bom. O Dimitrios é um dos vigias. Tem pessoas de confiança que cuidam dos animais lá. Que bom. A gente tem certeza... ou cães comunitários, assim. Não é toda empresa que aceita, né? Tem um cão lá que ele é mestiço de... Não sei te dizer, mas eu acho que é fila. Ele é um bebezão ainda. Ele estava bem mal de pele. Eu peguei todo o tratamento, passei pro Dimitrios, peguei no veterinário o tratamento pra pele, passei pro Dimitrios, ele tratou, o cachorro está bem melhor. Então eu dei muito de confiança. Olha, é uma coisa boa ter esses parceiros. É aquilo que a gente estava dizendo, assim, da gente poder espalhar, poder conscientizar, né? Mas o local é úmido. Tem bastante barro, é aquela terra vermelha. Eles estão sempre molhados. A maioria dos cães que vieram de lá, vieram gripados. E a gripe é uma coisa que passa de um pra outro, né? Claro. Não vem. É um vírus. Está em contato. A maioria veio gripado. Graças a Deus, por enquanto, não tem muito caso de sinomose. Sim. Já teve uma suspeita no início, né? Já teve suspeita. Mas foi tratado, felizmente. Tem alguns filhotes, assim, ó. A Laura está com alguns filhotes que estavam com suspeita de sinomose. Infelizmente, às vezes, a gente não tem condição financeira para levar no veterinário. Claro. É uma dificuldade de todos os produtores. É uma doença bem dificultosa, né? É. Às vezes, é naquele, ai, vamos levar. Depois a gente vai lá, passa, acerta. E depois vê como é que fica. Eu tento priorizar ao máximo. Essa semana eu retirei um com bicheira de lá. Ele estava com uma bicheira no pescoço. O pessoal estava tratando com prata, mas não ia adiantar. Não, é. Tem que limpar o local. Então eu trouxe ele para a minha casa. Ele vai ficar lá até melhorar. E depois eu devolvo ele ao loteamento, assim. Espero se o meu coraçãozinho permitir. Mas se Deus quiser, ó, pessoal, como é que é o nome dele? Ele vai ser doado na feirinha. É Otávio. Otávio. Ai, que lindo. O Otávio vai ser doado na feirinha. O Otávio vai estar na... O Otávio vai estar no Capão do Corvo do Óleo. Agora, domingo, dia 1º. Agora, domingo. Mesmo ele estar melhor. Adote o Otávio. É, por favor. O Otávio é lindo. A coisa mais amada. Otávio... Por exemplo, de onde é que saiu esse nome, Otávio? Na verdade, quem nomeia os cães é meu marido. Então todos têm nomes de pessoas. Ah, eu acho tão bonito o nome próprio cachorro. Eu acho bem bacana. Todos têm nome de cachorro. Eu acho bonita. São poucos que têm nome de cachorro. É, eu acho bonito. É, a maioria são... E Alex, tu como um ativista, assim, e sinotécnico, voltando à questão do frio, na prática, assim, só uma casinha ajuda ou é preciso mais que uma casinha? Pois é, é complicado. O pessoal que está de casa. Exato. E tentar interagir um pouco. Como eu disse assim, o calor é excessivo, o frio é excessivo, é sempre um desconforto para o animal. Baixa imunidade. De repente, que nem os cãezinhos lá da Nazária. Se eles têm contato com uma carga viral, seja sinomosa nos filhotes, se ele está com o bem-estar dele comprometido, se a imunidade está baixa, ele pode desenvolver a doença. O frio é que nem as nossas avós diziam, não pega frio que vai pegar gripe. Isso é uma gripe, é vírus. Como é que frio vai pegar? Mas é porque baixa imunidade e o vírus está lá, só aguardando, né? Então, o pessoal de casa que tem esse animazinho, fiquem atentos a isso, né? Às vezes uma roupinha vale. Não é antropomorfismo. É diferente de tu ter o cachorrinho que tem cristal pendurado nas orelhas, tem roupinha, tem gravata, tem sapatinho. Sim, sim. Aí é exagero, né? É uma roupa para agasalho mesmo, claro. É, antropomorfismo também é maus tratos, porque tem cachorrinho que adora, adoraria pisar na grama e nunca pisou, porque é sapatinho e tal. Mas eles precisam, pelo curto, animalzinho, que de repente não era. O fila, o desenvolvimento da raça é no norte do país, o fila brasileiro. Normalmente também, né, Alex, sem querer te interromper, a casinha é de madeira, é bom colocar a casinha em um local ensolarado também, né? Porque a madeira absorve mais sol. Hoje a gente foi ver lá a Tiel e o Alexandre, mandar um abraço para eles lá. Hoje a gente foi ver o cachorrinho que eles cuidam lá, comunitário. Tem casinha, tem um comedouro, que nós aqui, o nosso grupo Defesa da Vida produziu ali, o Alexandre, o marido da Tiel, fez as casinhas e vai ser sorteado no dia da vida, que a gente vai fazer a feira, nós vamos sortear três comedouros. É tapadinho para não molhar, né, não sujar a água, a comida. Nós vamos lá olhar os animais comunitários que eles cuidam, tudo deitadinho no sol, eles precisam disso, né? Então a gente tem que, não pode privar o animal dessas necessidades. Claro, claro. A quinta liberdade, não menos importante, é a liberdade de exercer o seu comportamento natural. Ele precisa estar livre, ninguém nasceu para estar na corrente, né? Nenhum animal nasceu para estar na corrente. Com certeza. Então ele precisa ter o solzinho dele lá para ele deitar, inclusive é saudável. Às vezes o animalzinho está se tratando de doença de pele. É, uma dermatite. É, uma dermatite. E o soro é benéfico. Ou o filhote, né? O filhote precisa se movimentar, precisa pegar sol, né? Às vezes a gente nota, assim, animaizinhos que são abandonados, ou a carência de cálcio, começa a chinelhar as juntas. As juntas. As juntas, porque ele precisa de alimentação adequada. Exato. A exemplo da Monello aqui, vamos fazer uma propaganda que é de fato, né? Tem todos os seus nutrientes e precisa pegar sol também. Claro, claro. Não precisa, é comportamento natural. Então tá, gente. Encaminhando-se para o sermento do programa. Deixa um minutinho aí para cada um deixar suas considerações finais. Vamos lá, Igor, contigo. Novamente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui, né? Valeu bicho, né? Então, representando a distribuidora Nathalie, que é a distribuidora dos produtos Monello. Hoje, a Nathalie distribuidora é a Nutriri, a voz da Nutriri nessa região, na distribuição de Monello, né? Então, como eu já passei o endereço da distribuidora Nathalie, fica no bairro Igaratuiti 868. Conversar com o Bonato lá, que precisar da gente, né? Então, estamos aí, agradecer mais uma vez. Obrigado. Agradecer ao Bonato, que ele é sempre muito participativo, né? Sempre que puder, ele faz uma doação. Depois vou estar com ele, então vou transmitir o abraço para o Bonato. Agradecer a doação que ele fez. A doação para o SOS Nazário. E vamos ver que, de repente, trazemos outros, conseguimos outras aí. Claro. Porque também somos parceiros dessa causa. Claro. Obrigado. Contigo, Rubi. Rubi. Tudo contigo. Eu vou deixar meu WhatsApp para contato, se alguém quiser fazer alguma doação. É 9378-7333. Quem quiser adotar o Otávio. Quem quiser adotar o Otávio, ele está à espera do lar. A Sofia também, que é uma bebezinha que está com nós. Eu queria agradecer a oportunidade, muito obrigado. Nós que agradecemos. Tomara que o projeto dê certo, a gente consiga... Vai dar certo, já deu. Tem que dar, já está dando certo, né? Todo domingo a feirinha no Capão do Corvo, só quando tem chuva que não vai ter. Não tem como. Não tem como. Agradeço a doação da ração. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso. Eu vou deixar o meu... Agora é contigo, Alex. Meu abraço, eu transmito. A Rubi está lá no Face com o nome de... Rubi Marina. Rubi Marina. Então, o pessoal quiser ajudar o projeto SOS Nazário, entre em contato, precisa de muita coisa. Os animais estão ali. E eu te digo assim, infelizmente, se todos saíssem hoje, na semana que vem tu ia voltar, ainda continuaria ali. Contariam mais 30. Porque a consciência... É contínua, né? A conscientização, nós pegamos... Há pouco tempo atrás fui eu e a Valéria, uma formanda de veterinária. Nós fomos lá procurar um animalzinho que estava com a orelha machucada. E nós não o encontramos, encontramos um filhote no macaxinho. Hoje está com a Renata Alves lá. Já está legal para a doação. A Yasha já está para a doação também. Eu vou fazer a propaganda. A Yasha está para a doação também. Então, assim, é um lugar que, infelizmente, as pessoas ainda não têm consciência. Elas não entendem, não têm empatia pelo sofrimento do animal. É um lugar de desova. Precisa ter a intervenção do poder público ali. Ser combatido, né? Importante. Programas de esterilização continuados. A gente não... É o principal. Porque a gente consegue tirar o animal da rua com a castração num número, assim, muito mais do que se... A gente retira ou recolhe o animal da rua antes dele nascer. Com a castração. Antes dele ser concebido. Tem uma máxima que diz que o animal... O filhote feliz é o que não nasce. Eu digo... Eu vou mais longe. Eu digo filhote feliz é aquele que não é concebido. Porque no momento que a vida é concebida, ela precisa ser defendida. No meu entendimento, muito pessoal. Mas o animal que sequer é concebido. Então é castrado antes do primeiro cio. E depois aquele que é bem adotado. Nós já vimos coisas maravilhosas acontecerem. Tem adoções que já... Há seis anos atrás, o pessoal ainda entra em contato comigo. Igual, olha aqui, tá legal, tá bem. Isso é muito gratificante. Tem o bom adotante como tem o ruim. Como tem o ruim. Pessoal, não devolvam os animais. Eles precisam de um tempo de adaptação. De adaptação. Por favor. Tenham paciência. Não é uma semana para devolver o animal. Tem que ter paciência. Tem que ter adaptação. Mas caso não se adaptem, entre em contato com o adotante. Não abandone. Eu digo, sempre devolva. É sempre melhor. Eu vou até lá, busque. Não tem problema. Eu sinto que o animal não é um objeto. Ah, com certeza. Não é brinquedo. Não é brinquedo. Não vem manual de... Agora eu quero, agora eu não quero mais. Pessoal, é uma vida. Vamos ter respeito. E Alex, eu vou te pedir assim que tu deixe o contato para mais pessoas, mais ativistas, como a Rubi, que entrassem em contato contigo. Quando a gente, quando nós começamos a formar o grupo Defesa da Vida, Animais ao Respeito, nosso grande lance, assim, a nossa máxima, é que uma pessoa carregar 100 quilos é muito pesado. Agora, 100 pessoas carregar 1 quilo cada um, tu quase nem sente. 200, meio quilo, então é muito leve. Então a gente precisa de participação. Deixa o telefone que o nosso tempo está estourando. 8-3-2-1-81-90. Agradeço a vocês o nosso tempinho estourado e o Valeu Bicho volta na próxima semana. Muito obrigada. Valeu Bicho. Obrigada. Obrigada.